Nesse jogo tem uma cobra super gigante que quer me devorar, e ela pode fazer isso facilmente porque ela é level 999 galera, e eu sou somente level 1 pequenininho, um filhote, sério, eu estou com muita dó de mim mesmo, mas que bom que eu posso evoluir, é só eu não enfrentar ela agora e ir evoluindo até ficar forte o suficiente para poder derrotá-la, então vamos nessa? Eu posso comprar aqui mais level inicial, eu sou level 1, e para isso eu preciso de dinheiro, então vamos em busca de dinheiro, é, devorando a cobra eu ganho experiência, e pegando essas frutas eu vou ganhando dinheiro para fazer as melhorias, tem um martelão aí, tem também cobras de level maior, é, vamos tomar cuidado, a cobra level 4 ali ó, são muitas armadilhas que tem aí para me atrapalhar galera, então eu tenho que sobreviver para evoluir Olha o que temos aqui, um level bônus, então é só continuar jogando que eu consigo desbloquear, beleza, eu quero participar logo desse level bônus, que com certeza vai me dar um dinheiro para me ajudar, e eu vi que aqui no final da corrida, a gente vai multiplicando o ganho de dinheiro né, ó, x2, x3, eu só preciso chegar mais longe, então eu preciso de mais level, são vários ovos aí que eu vou devorando, e cada um ovo desse vai dando mais dinheiro, beleza? Vamos lá, vamos observar tudo que dá dinheiro nesse jogo, porque eu preciso bastante aumentar esse ganho de dinheiro, olha a cobra aí galera, é uma naja, é uma naja muito gigante, meu Deus do céu, se ela me devorar, já era, eu entrei aqui no território das cobras, são várias cobras aqui, não é só o chefão que tem galera, é muitas cobras, vamos devorando esses bonecos aqui, que eles vão me dando dinheiro, é isso ó, vai me dando dinheiro para me ajudar a comprar melhorias iniciais, que eu começo no level 1 né, ó, Devora logo essa level 2, pronto, e aí o que que aconteceu? Eu dominei a cabana, beleza, vou dominando então o território né, eu vou ser a cobra rei, vou dominar todo esse território, e o último território a dominar é onde tá o chefão, já dominei aqui mais uma cabana, e vamos avançar, não tem como avançar, aquela cobra level 4, será que ela vem para cima de mim galera? Ó, vou pegar esse bonequinho aqui, vamos devagarzinho, ela avança, não, 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 nossa, e me derrotou com apenas um golpe, que que é isso, que humilhação foi essa? Os outros jogos que eu joguei parecido com esse, demorava para morrer, eram vários hits que tem que dar né, agora aqui com apenas um golpe eu fui derrotado, tá, comprei level inicial, e de novo comprei outro level inicial, e agora eu começo no level 3, é isso! Esses levels que a gente pega aqui na pista galera, é temporário, por isso que eu preciso de dinheiro para comprar level permanente né, aí ó, esse level todo que eu peguei, level 6, é uma cobra verde muito gigante já, level 6 galera, mas é temporário, eu preciso comprar o level 6 com dinheiro, então vamos pegar dinheiro, o level bônus tá carregando hein, é isso! E vocês viram ali que eu já consegui devorar mais ovos, e assim ganhando mais dinheiro, e com certeza, eu vou ganhando mais dinheiro também ali, dominando os territórios aqui galera, então vamos derrotar essas cobras tudo aí, beleza? Ó, apareceu de novo aqui, é, as cobras que eu derrotei não aparecem mais, vocês podem ver que não aparecem de jeito nenhum, a cabana fica salva né, eu derrotei aí, dominei a cabana, então fica salvo, agora os bonecos aparecem de novo, e assim a gente consegue ganhar dinheiro com facilidade, Imagina se eu derrotar aí galera, várias cobras, e dominar vários territórios, já era né, aí eu vou conseguir devorar muitos seres humanos, vai já era, já dominei aqui, já, ó os confetes, é isso, concluí essa primeira área, aí agora é só sair devorando esses últimos seres humanos aqui, e avançando, vamos lá, vamos lá, tem uma cobra aqui de level 6, que nem a mim, e eu consigo derrotar quando é o mesmo level né, é isso, consegui derrotar, e já dominei mais uma cabana, eu quero dominar logo essa área, eita! Olha aquela cobra level 14, ela é muito maior que eu galera, e aqui tem uma vermelha, aqui tem uma vermelha que quer ir pra cima de mim, vamos tomar cuidado, vamos pra longe dela, vamos pra longe dela, não adianta, chegou a level 7, o louco galera é muitas cobras mais fortes que eu, então vamos evoluir, porque eu quero derrotar todas elas, mais um level, eu inicio agora no level 4, ó a level 5 aí verdona ó, vamos tomando cuidado hein, tomando cuidado, é isso galera, já sou level 6, Vamos ver se eu consigo pegar o level 7 agora, vai pega o level 7, isso, level 7, já vou conseguir avançar muito aqui já, o que é que tem no final? Tem vários ovos aí, mas lá no final vai ter o que, um ovo gigante? O que que vai ter galera? Vamos descobrir em breve né? Foi você que me atrapalhou, foi, foi você, então já era, derrotei, e eu já concluí, já concluí essa área, já dominei essa área então galera, e agora tenho duas áreas para devorar os seres humanos à vontade, e assim eu vou conseguir muito dinheiro, e pegar um level inicial legal né? Ó, tem como fazer melhoria aqui de level, mas tem que ver anúncio, eu não quero ver anúncio não, olha a cobra ali level 15, não dá, não dá, é muito gigante essas cobras galera, sério, imagina fazer uma comparação do meu tamanho com o chefão, o chefão tava muito longe, ele deve ser muito, mas muito gigante, ó a cada level, pode ver que eu vou crescendo um pouquinho galera, imagina o tamanho daquele chefão, pronto, iniciei já aqui no level 6, vamos lá, vamos lá, já estou bem maior, E mudou o mapa aqui hein, já mudou o mapa, sempre muda né, as armadilhas também ó, agora são lâminas aí que ficam girando, os alimentos aqui também mudou, vocês viram a cobra level 8 que eu era? Nossa, parecia uma naja, que incrível galera, e agora só essa cobra aqui ó, level 10, tô passando muito de level, vai, pega level 11, não deu pra pegar level 11, mas eu já peguei level 10, que que isso? E agora desbloqueei aqui esse level de bônus, mas para poder acessar esse level de bônus ó, tem que ver o anúncio, eu não precisei ver o anúncio, que maravilha, nossa, cliquei pra ver o anúncio, mas não precisou né, virei o lagartão e agora vamos ganhando bastante dinheiro, vai, vai, eu posso devorar tudo que vem pela frente ó, até level 4 ali, tudo que tiver na frente, é, eu tava no level 10 né, já que eu cheguei aqui no level 10, eu posso devorar qualquer coisa que aparecer pela frente, então já era galera, vai ser muito dinheiro Pra mim já conseguir um level muito maior do que eu consegui agora há pouco Cheguei aqui no final, que que vai acontecer? Que bicho feio! Olha bichão feio e tá dando muito dinheiro, não, é dinheiro finito, olha o tanto de dinheiro que eu peguei Será que eu não preciso ver anúncio e eu posso pegar 5 vezes mais dinheiro? Vamos ver galera ó, será que foi 5 vezes mais dinheiro? Eu não tenho certeza, ah, não foi Se tivesse funcionado para pegar 5 vezes mais dinheiro eu tava rico, porque sério galera, 5 vezes mais de dinheiro aí ia dar 300, eu ia conseguir fazer muitas melhorias Ó o level 7 como que é, aí level 8 ó, o level 8 que eu achei incrível, é a Naja mesmo, nossa azuzona ainda galera, vai, passa de level de novo, level 9, eu já começo no level 9 E velocidade por enquanto eu não tô comprando, porque se eu gastar dinheiro com velocidade eu não consigo passar de level rápido Então logo logo eu vou ganhar tanta grana que vai ser fácil fazer melhoria de velocidade Então vamos ter calma né galera? Ó tá mudando sempre a pista, agora uma descida Olha essa descida toda Tá, pega essa fruta, pronto, é isso Nossa, level 10 já galera, level 11 É de lava isso, level 11 Eu vou dominar agora vários territórios lá hein, level 12 ó Eu vou dominar vários territórios, eu tô muito gigante Sai da frente E ainda não consigo enxergar o que tem ali no final São vários ovos, mas o que é que tem no final aqui dessa pista? Vamos descobrir em breve com certeza E agora vamos entrando no portal Aí a cobra, 999 o level galera Ela é muito gigante Devo perceber o tamanho dela né? Mas com certeza, eu não preciso pegar aquele level todo pra derrotar ela Se não galera, sério, eu ia ficar muito triste Level 1000? Eu não vou pegar level 1000 nunca Level 12 já é muita coisa né? Mas vamos lá, eu acho que com level 30 mais ou menos Eu já consigo derrotar aquela cobra Vamos devorando todos eles O legal é isso Que sempre vai aparecendo mais bonecos aqui pra gente devorando É isso, cada vez mais a cada partida A gente ganha mais dinheiro Tem algum ser humano aqui ainda? Não tem mais né? Vamos logo avançar E parece que cada vez maior eu fico É que fica maior também A minha área de devorar Tá vendo esse círculo aqui em volta? Ele era menor antes E agora como eu tô maior Esse círculo também ficou maior Então fica mais fácil de devorar É, essa área aqui eu já dominei Vamos avançar pra próxima já já Mas não vai ser aquela área ali em cima não Ali em cima Eles são level 16, level 15 Eu tenho que passar aqui reto ó E ali pra frente E eu vou já já Deixa eu só devorar esses bonecos aqui Aí galera, bem aqui onde entra Eu vou entrar nesse caminho aí Porque tem cobra de level menor que eu né Se eu não me engano é level 10 que tem aí Vem level 10 Vem level 10 Cadê você level 10? Olha ela ali em cima Vou devorar Ah, o level 13 atrapalhou Level 13 vai se ver comigo Inicio aqui no level 10 Level 11 hein Agora eu consigo level 13 Ou até mais do que isso Então aquela cobra vai se ver comigo com certeza Já sou level 12 E já já eu pego aqui ó Level 13 Nossa Olha aí como é que é o level 13 galera E eu tô achando que eu vou pegar level 14 ou 15 hein Se prepara ó 14 já sou E eu tô achando que eu vou pegar o level 15 Vamos, vamos Com essa aqui vai dar? Não deu level 15 Foi por pouco Vamos ver se a gente enxerga o final ali agora Ih, tá quase Tá quase enxergando o final É só continuar evoluindo Que já já eu vou ver o final ali Da outra vez eu deixei vários bonecos passar E dessa vez eu não vou deixar Vou pegar o máximo de dinheiro aqui que puder Vai, tem mais dois bonecos aí então pra derrotar Vamos derrotando eles, isso E agora level 13 Se prepara que eu tô vindo no level 14 E tem o level 14 ali em cima que também eu posso devorar Sério galera, eu tô muito gigante A gente não percebe muito né Evolução de tamanho Porque vai evoluindo a cada level Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Só que sério galera Eu cresci demais Eu era acho que um pouco maior que esses bonecos só né Era um pouco maior E olha agora o meu tamanho Aí virou anaconda Ó, level 8 já era Minham, minham Esse aqui vai ser outro território que eu vou dominar Só falta mais uma cabana Que é a cabana do level 13 O que me derrotou E agora eu consegui derrotar ele É isso Tá concluído Mais uma área Sério galera, eu vou dominar tudo Lá pra cima vai tá o chefão hein Logo logo eu vou chegar nele hein Logo logo a gente vai começar a avistar o chefão Vamos ver o tamanho dele Com certeza vai ser um tamanho assustador Vai lá level 14 aqui ó É isso Já derrotei também Nossa, sério Agora eu tô fortão Tô acabando com tudo que vem pela frente Tudo que vem pela frente Eu consigo derrotar E olha o tanto de dinheiro que eu tô pegando Já tô com 100 de dinheiro Eita, aquela cobra é mais forte que eu Calma, calma Vamos avançando ali por cima ó Que a cobra aí é mais forte que eu Ah, vai dar certo não Aqui vai ser cobra de level bem maior Level 18 Vou passar por baixo ó Será que eu consigo? Sem elas me verem? Eu consegui Mas apareceu um level 25 Que parece até um dragão Que assustador galera Beleza Level e level e level Vou dominar mais um território Olha o level que eu estou galera Level 17 Voltei aqui com tudo E eu tô conseguindo muito dinheiro dessa vez E vou conseguir comprar muitos mais level hein Então vamos nessa Ó o level 15 Já era, dominei E ali na frente tem mais um level para derrotar aqui ó Tem uma seta ali vermelha apontando né Que tem um inimigo aqui próximo Ué, essa cobra é muito feia É muito estranha Ela é feia, é estranha Mas não é mais forte que eu não Consegui vencer É, agora aqui na frente é level 18 Eu não vou conseguir não galera Vou ter que cair fora daqui Mas pelo menos vou devorar alguns bonecos Vai, devora esse aqui de cima Ah não Já chegou o level 18 Olha que cobra estranha Tá, eu consigo pegar esse boné É, consigo não Deixa quieto então 79 de dinheiro E eu derrotei 63 Seres humanos Vamos ver agora o level inicial Que eu vou conseguir aqui ó Level 15 Level 16 Que é aquela cobra feia Que eu falei pra vocês galera Nossa E olha esse mapa Que bonito É um mapa de água Tem uma super subida aqui Aí agora vamos descendo É, eu quero ver se eu consigo pegar o level 20 aí Só de pegar o level 18 já tá bom Que eu consigo derrotar aquela cobra lá Aí ó, tá vendo? Virei ela Level 18 Já consigo derrotar ela Mas eu quero um level ainda maior Level 20 Vamos Dá tempo de pegar o level 20? Ó, level 19 eu virei Que é essa cobra azul Level 20 eu não consegui E vamos ver aqui agora Como é que é galera O final ali Eu acho que dá pra ver hein Dá pra ver o final O que que tem ali? É só um chão É uma arena Eu tô acreditando que vai ter Algum chefão Alguma coisa ali pra enfrentar hein Vamos lá Let's play Vamos jogar agora como lagarto de novo Que vai dar bastante dinheiro E eu acho que vai dar mais dinheiro do que na outra vez E olha o mapa que eu tô O mapa de água É o mapa mais bonito que eu vi até agora né Vamos lá, vamos lá E eu virei também um lagarto diferente Muito legal esse jogo galera Sério Eu gostei bastante desse jogo Eu amo esse tipo de jogo Que nós começa aí fraquinho Pequenininho E depois vai evoluindo E ficando gigante E vai virando várias cobras diferentes Nossa é incrível Eu já gravei jogo assim de aranha Já gravei jogo do escorpião Dinossauro Vários jogos nesse estilo né Onde a gente evolui É muito incrível mesmo Pronto Cheguei aqui na arena Vai ser o mesmo monstro Será o monstro roxo? É ele mesmo Mas ele dá muito dinheiro Vai vai Acaba com ele Vamos pegar o máximo possível Ó Sai daqui com 100 de dinheiro Vou tentar pegar 300 ali ó Mas não pega Não adianta ó Não pega Oi cobra level 18 Aí está você né Já era Vou conseguir devorar Pronto Dominei mais uma cabana Vou enfrentar agora As últimas cobras aqui E vou derrotar todas elas Tá fugindo é? Vem pra cima É isso Já tô conseguindo vencer elas aqui galera E eu acho que depois delas Vai ser o chefão Eu acho que é mesmo Tem um castelo ali Eu acho que vai ser o chefão Mas será que eu consigo vencer ele? Tomara que eu consiga Vamos nessa Já era Última cobra aqui derrotada Então agora é só avançar para o chefão Mas tá fechado ali Será que abriu ó Aqui tá fechado Como é que eu avanço para o chefão? Não tem como avançar pro chefão galera Deve ter uma outra entrada Vamos dar a volta aqui ó Pra ver se a gente encontra É Aqui também é fechado Eu não entendi Não tem como enfrentar o chefão nesse jogo Eu já dei a volta em tudo E tá tudo fechado Não tem como entrar ali na área do chefão Mas por que que colocaram o chefão Que não tem como a gente enfrentar? É Eu acho que é porque o chefão é level 999 galera Não tem como enfrentar ele agora Só em uma próxima atualização de um jogo Com certeza vai ser assim né Só na próxima atualização Olha só o level que eu já começo O level 34 E o level máximo desse jogo Se não me engano Eu acho que é o level 35 Na verdade o level 34 Já é a última evolução do jogo Sim Essa cobra aqui que eu sou Já é a última evolução Mas eu acho que a gente pode ir pegando mais level Tipo o level 36, 37 Vamos descobrir agora ó Na verdade o level 35 é o máximo E a transformação de cobra é level 34 Então só vai até o level 35 Não tem como passar disso Aí agora a gente chega aqui no final E vai enfrentar esse monstro roxo Com a ajuda dessas formigas Bora formiga Vamos acabar com esse monstro roxo aí Sim é o mesmo monstro roxo Que a gente enfrenta Quando é esse lagarto aqui né Inclusive eu posso virar ele agora Mas lógico que eu não vou virar Vocês viram então galera Como eu comecei o vídeo Sendo a cobrinha pequenininha Fui evoluindo Até chegar Pra derrotar o chefão E não teve como enfrentar ele Mas tudo bem Pelo menos eu evolui bastante E derrotei todas as outras cobras Então é isso Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal É nóis Tamo junto E até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau